Bom dia, desculpe lá esta cara de sono, mas eu tenho andado a acompanhar os trabalhos parlamentares nos últimos três dias, e aquilo são maratonas pela noite adentro, até às sete da manhã. Eu vou pegar neste ponto, isto parece uma piada, é uma piada, mas a piada é para outra coisa. Mas, nessa maratona parlamentar, votou-se, eu vou fazer com as duas mãos, a reforma da floresta. Bem, meu caro amigo que está desse lado, você acha que reformas no papel, estamos a falar depois no terreno, essa nem sequer vou falar, mas reformas no papel se fazem desta maneira, ali a correr, olha, vota agora isto, olha, vota aquilo, ai, vota atrás, não, esquecemos disto, é preciso votar a reforma. Acha que uma reforma se vota desta maneira? Eu hei de voltar a esta reforma da floresta daqui a pequenino, deixa-me só alertar para duas coisas. Primeiro, hoje há uma reunião muito importante do Banco Central Europeu, e vai ser curioso ver como o Presidente do Banco Central Europeu vai explicar aos jornalistas o que é que vai fazer sobre a retirada de estímulos. Da última vez que ele falou aqui em Sintra, os mercados não gostaram nada, houve uns trambolhões para aí fora, esteja atento para ver o que é que se vai passar, porque isto não é só os mercados aos trambolhões. Para nós, Portugal, que estamos muito dependentes daquilo que são as compras de dívida pública no mercado secundário pela BCE, isto não é uma coisa muito fácil de gerir. Mas, enfim, é um problema para estarmos com atenção nos próximos meses. Segundo ponto, o PCP, o Partido Comunista Português, e o Bloco de Esquerda votaram ontem contra um voto de pesar pela morte do empresário Américo Amorim. Apetecia-me dizer um palavrão aqui, mas não posso, vários palavrões, não posso. Isto é lamentável. E tenho pena que estes partidos não votem a votos de pesar por aquilo que se passa na Venezuela, por exemplo, está a ver, de coisas deste género. Ou então, a banda do exército participar aqui em coisinhas pró-Venezuela. Eu tenho pena que estes partidos não votem a estas coisas, está a ver. O empresário Américo Amorim, já expliquei isto na semana passada, era daquelas pessoas que reunia consenso em matéria de qualidade de empresário, de aumento de negócios e, sobretudo, uma pessoa com preocupações sociais. E eu vi de perto algumas das decisões que ele tomou e que mostram a preocupação que ele tinha em matéria social. É lamentável que dois partidos votem contra um voto de pesar na Assembleia da República. Bom, vamos lá à Agenda 2. Eu disse-lhe que ia falar da questão da reforma das florestas. O PCP ontem votou contra aquela ideia de criar um banco de terras. O que é que é o banco de terras? Imagina, você vê terras que não são tratadas e vai à procura das pessoas para dizer assim, meus amigos, não pode ser, você tem que limpar aquilo. Você tem que ter cuidado com o que planta ali. E não sabe de quem é. E, infelizmente, Portugal está cheio disto. Bom, eu disse há bocadinho que não me parece que se possa fazer reformas assim do pé para a mão e a correr. E, portanto, o Partido Socialista, o Governo, nunca devia ter proposto esta história da reforma porque reformas feitas a correr em cima do joelho dão sempre mal. Nunca são reformas. E eu vou apostar consigo como esta questão desta reforma não vai resolver nada. Porque daqui a uns anos você vai ver que os incêndios vão continuar. A reforma da floresta não é apenas criar um banco de terras. Coisa contra a qual o PCP votou. E eu antes, quando vi isto, assim, a notícia, pensei o PCP ao lado dos proprietários e está tudo trocado. Bem, depois do que eu vi nos últimos meses com o PCP e Bloco a votarem favoravelmente cortes de despesa e cativações, já não me admira nada. Mas pronto, apesar de tudo, o PCP pôr-se ao lado de proprietários, alguma coisa está mal. Pois, é natural. Aqui o que está em casa são pequenos proprietários e o PCP está a precisar de votos, não é? Nomeadamente na área rural. Depois vem com estas coisas. Mas onde é que eu queria chegar? A este ponto. Não há reformas nenhumas. Nem da floresta, nem de outra coisa nenhuma que Portugal precisa de mudar de forma estrutural, feita desta maneira. A correr em cima do joelho, com motivações políticas, que é safar o rabinho, depois de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, já agora um pormenor. Senhor Primeiro-Ministro, já podemos parar com as leis das rolhas e outras coisas e atirar as culpas para cima de outros, outros e discutir a sério onde é que a proteção civil falhou? Já podemos? Bom, vamos voltar à conversa. A reforma da floresta é uma coisa global, difícil de fazer. Vai precisar de um consenso muito grande entre as forças políticas e os parceiros sociais, porque as decisões são complicadas. Nomeadamente, mudar o foco do investimento no combate para a prevenção. E isto obriga a perder votos. Está a perceber? Você acredita que é com maratonas até às 7 da manhã que só conseguem fazer votações destas? Esqueça. Bom, segundo ponto, que é para você ver como é que nós fazemos política em Portugal. Bom, durante o governo da Troika, a Comissão Europeia obrigou Portugal a suspender, ou melhor, a limitar as quotas de pesca de sardinha. E foi um sarilho, não é? Bom, olha, já vou. Foi um sarilho, com pescadores, a malta do setor e não sei das quantas. Está a ver porque é que as reformas são difíceis de fazer? Bem, quando chegámos a março deste ano, a Ministra do Mar, porque eu até tenho apreço, a doutora Ana Paula Vitorino, apareceu em Portugal a dizer que tinha conseguido aumentar as quotas. É fadado. Aliás, deixa-me lá ver os números, que é para não estar aqui em cometer erros. Portugal e Espanha tinham ficado com... A Comissão Europeia tinha atribuído a Portugal 14 mil toneladas de quota para este ano. E Portugal não gostou, nem a Espanha foram renegociar que ainda foram exigir mais e conseguiram 17 mil. E a mim o que me fazia, espécie, era pensar assim, esperei, então mas há poucos anos obrigaram-nos a limitar as quotas de sardinha. E de repente, de um momento para o outro, aumentamos brutalmente as quotas de sardinha. Eu sei que vou deixar passar de lado a coisa do... Ah, está a ver, o Governo é conseguiu, faço ao Governo anterior. Bom, isto é uma péssima maneira de fazer política. Sabe porquê? Olha o que está aqui nesta manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios. Pesca da sardinha deve ser totalmente suspensa. E agora é assim, o Conselho Internacional para a Exploração do Mar, ISSAS, que é o organismo que aconselha à Comissão Europeia nestas coisas, as quotas, veio dizer que nós vamos ter que suspender totalmente. Porque o que nós estamos a fazer não consegue repor os toques de sardinha. O sardinha, como sabe, a esta altura do ano, e sobretudo, era um peixe que qualquer pessoa tinha acesso. Hoje em dia não é, já viu os preços, repara bem nos preços. Bom, eu não estou muito preocupado com o sardinha, estou preocupado com a forma como nós fazemos estas coisas. Repara uma coisa, alguma coisa está mal. Está mal em Portugal e está mal na Comissão Europeia. Que a Comissão aceitou a reivindicação de Portugal e Espanha? Quando tem estas pessoas por trás deles a dizer que isto se continua assim, nós vamos ter que suspender durante 15 anos. Este organismo diz que nós, por este andar, vamos ter que suspender a pesca de sardinha durante 15 anos. Mas que raio de forma de fazer política? Eu não sei nada de sardinha, percebe? Mas ouço as pessoas da área técnica que falam de sardinha. Eu não sei o suficiente de incêndios, mas ouço as pessoas que trabalham com incêndios, antes de falar. E era bom que nós deixássemos de lado esta mania de fazer política com coisas sérias. Ou seja, de contrariar decisões técnicas, depois acabam por ter um impacto muito grande naquilo que é decisões normais, como esta. Bom, e vamos lá para o terceiro ponto da agenda 2. Caixa Geral de Depósitos e Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho uma péssima opinião das Comissões Parlamentares de Inquérito. E a única exceção até hoje foi a do BPM. Caixas fez um grande trabalho. Eu até pude testemunhar isso, porque eu fui uma das pessoas que foi à Comissão Parlamentar de Inquérito testemunhar sobre o caso BPM. Bom, mas o caso da Caixa Geral de Depósitos, que eu já falei aqui várias vezes, é um exemplo, não é de ineficácia das Comissões Parlamentares de Inquérito. Eu estou chocado com o caso da Caixa. Porquê? Porque o caso da Caixa vai mais longe. É a prova de que há deputados que branqueiam o que se passa. Ou seja, as Comissões Parlamentares de Inquérito servem... É para branquear, está a ver? Não é para limpar, nem para dizer assim, não se passou nada. É para branquear. Se você vá lá ver o que se passou nas últimas semanas com isto. Sobretudo quando os tribunais disseram que, afinal, o Banco de Portugal e a CMVM não têm razão quando negaram o acesso dos deputados aos documentos. E os tribunais disseram, nomeadamente o Tribunal Superior, que era preciso que os deputados tivessem conhecimento daqueles documentos para poderem tomar uma decisão. E o que é que fez? O que é que a Assembleia da República fez? O doutor Carlos César, que eu já falei aqui na semana passada, foi um bom exemplo disso. Não, é que a Assembleia da República não pode ficar à espera das decisões dos tribunais. Não, a desculpa não é esta. Sabe porquê é que ele disse aquilo? Porque queriam fechar a Comissão Parlamentar e de Inquérito para os deputados não terem acesso aos documentos e depois os documentos aparecem refletidos no relatório final da Comissão. Olha, correu mal. Porque depois faltaram dois deputados do Partido Socialista, João Galamba e Suzana Amador, e o relatório foi chumbado. Está a ver como é que se fazem coisas em Portugal? Ou seja, a minha opinião mudou para pior. As Comissões Parlamentares de Inquérito não é que não sirvam para nada. Pelo contrário, servem é para os deputados branquearem as poucas vergonhas que se fazem, e nomeadamente o que se fez na administração da Caixa de Jornal de Pós-Ges últimos 15 anos. Pronto? E por aqui me fico. Obrigado por ter estado desse lado. Não se esqueça, às 19h30 vamos ter o Think Tank desta semana, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Vamos abordar duas temáticas. A queda da casa da Sra. May e do Sr. Trump. E vamos analisar outra coisa. Porquê que o Governo anda tão desnorteado? Conte consigo às 19h30. Até logo.